A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a aplicação do princípio da insignificância em caso de agressão doméstica contra a mulher ao analisar um recurso da Defensoria Pública. E quem tem os detalhes sobre a decisão é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Carolina. Boa tarde para você. Os ministros chegaram a esse entendimento depois de julgar um caso que aconteceu aqui no Distrito Federal. A Defensoria Pública, na verdade, havia pedido para desconsiderar o que aconteceu aqui, que foi a agressão de um homem que agrediu a esposa com socos e pontapés. Mas a Defensoria Pública pediu que fosse aplicado o princípio da insignificância, por entender que este caso houve uma pouca relevância, que não foi um caso considerado tão grave. O pedido não foi aceito pelas instâncias inferiores e o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui no STJ, o ministro Rogério Schietti ressaltou que mesmo havendo uma retratação por parte da vítima, não é possível considerar que o caso não tem uma significância, que o caso é relevante. O ministro disse ainda que a própria Lei Maria da Penha prevê pena para esse tipo de agressão, para esse tipo de crime, Carolina. E olha só, a primeira instância, na verdade, havia pedido dois anos de prisão para o acusado e foi reduzido para apenas pouco mais de três meses. Carolina, com você. Obrigada pelas informações, Caio.